Prova EMT Online, nível intermediário, vamos lá, exercício número 1, progressões regiões 2 e 5. Exercício número 1, parte 2, exercício número 2, arpejos, vamos lá, dó 7 mais. Outra região. Agora Mi menor 7. Outra região. Lá 7. Outra região. Exercício número 3. Exercício número 3. Exercício número 3. Amém.